Vamos fazer um pronunciamento aqui para o Brasil e para o mundo. Vamos explicar para o Brasil e para o mundo por que nós estamos aqui. Por que nós indígenas estamos aqui. Por que nós chamamos nossas aldeias e viemos aqui para Brasília. Justamente para juntar com esses milhões de patriotas brasileiros que estão aqui defendendo essa bandeira verde e amarelo. Que assim que Ronaldo vai fazer um pronunciamento. Nação Brasileira, estamos aqui de frente ao quartel-general. Tenho certeza que algum desses vídeos chegará até os senhores. Quero pedir encarecidamente em nome da nação brasileira que salve a nossa pátria. Porque nós somos os verdadeiros, os originários do Brasil. E nós estamos aqui com toda a população para salvar o nosso país. Queremos liberdade. Queremos liberdade para a nossa futura geração. Queremos viver em paz. Não aceitamos comunismo no Brasil. Nós já temos uma constituição que deve ser respeitada. É isso que eu queria dizer para o Brasil e para o mundo. Quai, seu app de vídeos curtos.